Música Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha a partir de agora na tela da Band 13 horas mais 53 minutos desta quinta-feira Hoje dia 13 de outubro de 2016 E a partir de agora você confere os destaques e as notícias E o que de mais importante aconteceu em Santa Catarina Nas últimas 24 horas E eu falava agora há pouco com os amigos que estão nos assistindo Através do Facebook Eu sempre deixo aqui para acompanhar os bastidores Um bate-papo com os nossos telespectadores Falava do que nós vamos mostrar hoje no programa Repórter Band matando saudade um pouco da edição do Brasil Gente Santa Catarina Onde nós apresentávamos até o ano passado Porque hoje nós vamos dar destaque As mais de 4 toneladas de maconha apreendidas 5 mil comprimidos de exas e também apreendidos hoje 29 mandados de busca cumpridos na capital e na grande Florianópolis Também na manhã de hoje 7 pessoas presas E um confronto entre policiais e criminosos Que terminou com 4 bandidos mortos Em apenas 2 dias Já são 7 bandidos mortos em confronto com policiais militares Esses são só alguns dos assuntos que nós vamos mostrar na edição desta quinta-feira E a gente já começa a falar da maconha Afinal, não é todo dia que se aprende a quantidade que foi apreendida Aliás, a quantidade maior já apreendida em Santa Catarina Entrou para a história Mais de 4 toneladas de maconha Vamos ver? Pode rodar Essa foi a maior apreensão de drogas da história de Santa Catarina Num trabalho desencadeado pela Polícia Civil Durante uma investigação que levou meses E mais um trabalho em conjunto envolvendo a Polícia Rodoviária Federal Ou seja, as ações das polícias em conjunto Resultando 4 toneladas de maconha A apreensão aconteceu nesta quarta-feira, dia 12, feriado Dia das Crianças, dia de Nossa Senhora Aparecida Os traficantes se usaram desse artifício de trafegar pelas estradas num feriado Achando que poderiam se valer da falta de, até de policiais Na fiscalização de combate às drogas e das estradas Mero engano Porque o resultado 4.368 quilos Delegado Pedro, responsável pela DENARC Antiga divisão de repressão entorpecentes da DEC na capital Foi quem coordenou esse trabalho de investigação Doutor, quanto tempo de investigação? Desde quando nós recebemos a denúncia Passamos a monitorar os veículos que trafegavam aqui em Santa Catarina Juntamente com a Polícia Rodoviária Federal E ontem localizamos esse veículo que teria as características repassadas na denúncia E ao abordar essa carreta, na verdade, foi localizada a droga no meio de um carregamento de lã Vocês tinham a informação que essa droga vinha de onde, pra onde, Doutor? A denúncia informava que a droga vinha do Mato Grosso do Sul Com destino a Grande Florianópolis E abasteceria todo o estado catarinense Durante o trabalho, três pessoas foram presas O motorista da carreta e duas outras pessoas que faziam o trabalho de batedores nas estradas Desde da fronteira com o Brasil até Santa Catarina Exatamente, foi preso o motorista da carreta E dois veículos foram apreendidos com dois condutores Que faziam o trabalho de batedores E tudo indica que são lá de Ponta Purã, Mato Grosso do Sul Então ficou tudo bem demonstrado aí no auto de prisão em flagrante E todo esse trabalho foi feito com o apoio da Polícia Rodoviária Federal Durante a fiscalização realizada pela PRF na BR-282 Que liga o oeste de Santa Catarina, o estado do Paraná e até países vizinhos Aqui com a região da Grande Florianópolis, no litoral de Santa Catarina O coordenador da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina O Espetor Colombo está aqui conosco Toda essa droga estava escondida de que forma, Espetor? Ela estava por debaixo de um carregamento lícito Eles costumam fazer uma carga lícita E por baixo acobertando com lã de carneiro Essa droga toda escondida no fundo do caminhão Ou seja, colocaram a droga embaixo Colocaram lã de carneiro em cima E se passassem em uma fiscalização rotineira Poderiam tentar despistar, né? É, fiscalização rotineira hoje em dia já consegue detectar dessa forma Os policiais já estão preparados para esse tipo de trabalho E isso, eu acho que é uma mera situação que vem se repetindo ao longo do tempo Mas que hoje não consegue mais ultrapassar a fiscalização da PRF Agora, Espetor, nunca em Santa Catarina se apreendeu tanta droga nas estradas Nem estaduais, nem federais, nem operações pelas outras polícias, né? Eu atribuo tudo isso à sistemática de segurança pública do Estado E também dentro daquela rotina estabelecida pelo próprio Ministério da Justiça Daqui a pouco você vai ver que tem mais Além dessa apreensão desencadeada ontem, feriado, dia das crianças Dia de Nossa Senhora Aparecida A polícia apreendeu na manhã de hoje Mais de 5 mil comprimidos de êxtase Um detalhe dessa droga sintética apreendida É que dessa droga, elas não tinham formato de comprimido Você vai ver o que os criminosos fizeram Mas eu adianto aqui já Uma das formas que era colocada à venda Tinha o formato de um órgão genital masculino Dá pra acreditar nisso? É o que você confere na sequência Deixa eu só passar lá na Clima Terra com o Ronaldo Coutinho Antes das 2 da tarde Pra ele confirmar a previsão do tempo Ele falou ontem Tempo quente e abafado, mas poderíamos ter pancadas de chuva E aconteceu, Ronaldo Coutinho, hoje pela manhã Fala, Ronaldo, boa tarde Tá sem voz? Boa tarde O que que é? O que que foi esse sinal aí? Foi uma estabilidade pelo estado Tivemos chuva forte lá na região de Pinhalzinho Acho que passou um pouco dos 100 milímetros E na maior parte do estado A chuva não tem sido assim tão significativa Ela ficou mais forte do meio ali da altura de Joaçaba Entre Joaçaba, Praiburgo e direção ao extremo oeste É aqui na imagem satélite que a gente vê A negrosidade que tá atuando em Santa Catarina Nós vemos aqui, ó Núcleos de chuva no sul do Paraguai Aqui na região do Paraná Aqui na área central de Santa Catarina É mais dúvidas do que chuva Vê que até nesses pontos aqui Entre essa negrosidade Tem algumas aberturas de sol Aqui no oeste No Rio Grande do Sul também tem aberturas de sol A que passou por a gente Tá agora aqui sobre o oceano Então, e tem outras se formando aqui No lado argentino Aqui nesse canto aqui Onde podemos ver Lém perto da Argentina Dentro da Argentina A tendência é que a gente tenha o que? Condições de tempo assim mais instável Com nervosidade Aberturas de sol abafado E chance de alguma chuva até o final da noite Consolados do estado O risco temporal diminui Mas está presente De maneira bem isolada E chuva forte também De maneira bem isolada Muitas cidades vão passar com pouca chuva Como a nossa região aqui E o litoral Por enquanto choveu pouco Para amanhã Nós vamos ter temperaturas Não muito baixas de manhã cedo Esse mapinha aqui do Enemete É as mínimas para amanhã Como vocês podem observar Nessa área um pouco mais escura Entre Paraná e Santa Catarina E aqui a serra É onde a temperatura fica entre 12 e 15 graus No litoral fica entre 16 e 20 E aqui no extremo oeste Em torno de 17 e 18 graus Então voltou ao padrão normal de primavera E durante a tarde sobe a temperatura Mas ainda não sobe muito Em função da nebulosidade Nessa faixa aqui do Vale do Itajaí Pode ficar de 26 a 30 graus Na maior parte do estado As máximas ficam entre 22 a 25 graus Aqui na serra um pouco acima de 20 Na capital 22 a 4 graus E a perspectiva é que no domingo Sábado e domingo A gente tem a calor Com chance de chuva no final do dia a noite Podendo até passar em branco E está sinalizando calor forte no domingo 35 a 38 Ali no estado Uma terra, Ronaldo, Coutinho Direto da Climaterra Ronaldo, Coutinho Com a previsão do tempo Para você, quer mais? Amanhã aqui na tela da Band Ele volta Mas se você quer antecipar www.saojoaquilline.com.br Barra Climaterra com ele Ronaldo, Coutinho Um abraço meu irmão Até amanhã, boa tarde Boa noite, até lá Ronaldo, Coutinho Direto da Climaterra Vamos voltar a falar das apreensões Que aconteceram nas últimas 24 horas Ainda na DEIC Policiais do DENARC Da antiga divisão de repressão A entorpecentes Fizeram hoje a apreensão De mais de 5 mil comprimidos de êxtase Sete pessoas foram presas Dá só uma olhada no formato Dessa droga sintética Que estava sendo colocada no mercado Pode rodar E o combate ao tráfico de drogas Principalmente em festas eletrônicas Em Santa Catarina Vem sendo um dos principais focos Da Polícia Civil É que o Estado se destaca por essas festas Aqui principalmente No segundo semestre Já chegando a temporada de verão Atraem turistas do mundo inteiro E DJs mundialmente conhecidos E são essas festas eletrônicas Que movimentam esse tipo de droga Droga sintética Conhecida como êxtase Aqui sobre a mesa Do delegado responsável pelo DENARC Mais de 5.600 comprimidos Mas o que chama a atenção Nessa droga apreendida aqui É o formato dela Essa aqui por exemplo Ela mostra em detalhes Que pode ser dividida Um material semelhante Ao que é apreendido em festas Eletrônicas espalhadas pelo Estado Já nesse outro pacote O modelo e o formato Se destacam Por ser similar A um órgão sexual masculino Bem diferente Do que a polícia vinha apreendendo Além de toda essa droga sintética Mais de 5.600 comprimidos De diversos formatos Mais de 14 mil reais em dinheiro E diversos presos Essa foi mais uma operação realizada Pela Polícia Civil Na região da Grande Florianópolis apenas Foram 29 mandados Cumpridos nessa quinta-feira No final, doutor Quantos presos desses 29 mandados? Nós estamos com 7 pessoas presas 6 que estavam na rua E uma que já se encontrava no presídio E estamos muito felizes Com o resultado da operação O senhor que trabalha Há muito tempo No litoral de Santa Catarina Já vem fazendo esse trabalho De combate às drogas Em diversas delegacias Que o senhor passou Sabe a importância De se tirar tudo isso das ruas A equipe aqui está muito unida Com esse objetivo De retirar drogas de circulação E prender as pessoas Que mexem com esse tipo De atividade ilícita Nesse primeiro momento A avaliação dessa droga Dá para se estipular Em torno de 300 mil reais Já que cada comprimido Desse chega a ser vendido Em média por 50 reais Nessas festas eletrônicas Totalizando quase 300 mil aqui Mas como esses comprimidos Ainda podem ser divididos Pelo tamanho E até pela divisão Que existe no meio deles Pode-se dizer até Que esses comprimidos Poderiam dobrar o valor Toda essa droga Encontrada na manhã de origem Desse produto Se é uma fabricação Aqui no estado Ou se é uma fabricação Estrangeira As investigações Apontam que Essas drogas sintéticas Algumas são produzidas Aqui no Brasil E outras vêm no exterior Então essa perícia Feita pela IGP Vai nos dar um norte Para que a investigação Siga um rumo Certo Para prender mais pessoas Além de toda essa droga sintética Vocês ainda aprenderam Outros produtos É anabolizantes Carregadores de telefone celular E um pouco de maconha Foi apreendido também O trabalho não para O trabalho continua Nós temos várias investigações Em curso Nas outras divisões Especializadas aqui da DIC E o que é importante Ressaltar Tudo isso é graças A parcerias Feitas pela Polícia Civil Através da DIC Com as divisões Aqui dessa unidade Com unidades policiais Da ponta E com Outras polícias Sobretudo Nesse momento A PRF Que foi Que é uma grande parceira Da Polícia Civil Tá aí Que bela tarrafada Dos policiais 29 mandados 7 presos E mais de 5 mil Comprimidos de êxase APRINGIS Ou seja Um prejuízo aí Pode colocar por baixo Que eu acredito Que esse comprimido verde Ia ser dividido De 500 mil reais E agora eu tenho Uma pergunta pra você Você já conhece Aqui barato calçados? Ainda não? O nome já diz tudo São calçados Por até 99,90 Ou melhor Toda loja Tudo você encontra Por no máximo 99,90 E tem novidades Que cabem no seu bolso Eu falei aqui Essa semana E ó A loja tá assim Tem sandália Salto alto Da Beira Rio A partir de 41 reais Rasteirinhas A partir de 19 reais Sandália infantil Da Frozen A partir de 62 reais E vem com aquele Castelinho de fazer picolé Tem mochilas Com personagens A partir de 63 reais Chuteiras A partir de 48 Tênis olímpicos A partir de 79 reais Sapa tênis Pro seu namorado Pro seu maridão A partir de 52 reais E tem até Camiseta da Adidas Pelo preço imbadido 59 reais Então não perca mais tempo Passe agora mesmo É uma oportunidade única Pra você conhecer Aqui barato Aqui barato Tem duas lojas No centro de Florianópolis E uma em São José Em Forquilinhas Aproveite tudo na loja Todos os preços Que você quiser Mas tudo no máximo Por 99,90 Então aproveite Duas lojas No centro de Florianópolis E uma em Forquilinhas Não adianta ficar rodando Por aí Gastando seu sapato O endereço certo É na Aqui barato Dos calçados Duas lojas Em Florianópolis E uma em Forquilinhas São José Pessoal Vamos rapidinho Pro intervalo comercial Pra gente voltar Com mais informações Porque em apenas Dois dias Sete pessoas Foram mortas Em confrontos Com a polícia militar No litoral norte São bandidos Enfrentando a polícia E levando a pior No nosso estado A gente volta Já já Com tudo isso pra você E nós estamos de volta Com o nosso repórter Bande Duas horas da tarde Mais onze minutos Deixa eu falar pra você Que ontem aproveitou O dia de compras Dos presentes Para as crianças Você que antecipou Suas compras Você foi no Camelódromo Central Não foi Então perdeu Tava sim Sem contar as promoções O Camelódromo está Com uma super promoção Pra você Em todas as 125 lojas Porque o Camelódromo Foi totalmente reformado Hoje tem um sistema De segurança Tem câmera de monitoramento Tem acesso Pra cadeirantes Com total acessibilidade Então não perca Mais tempo andando por aí Não conhece O Camelódromo de Florianópolis? Então dá só uma olhada Que tem um site completo Pra explicar tudo pra você Roda aí O Camelódromo Floripa Center Está na web Agora você fica por dentro De todas as notícias E oportunidades Do Camelódromo de Florianópolis O Camelódromo Floripa Center Conta com 125 lojas Ambiente climatizado Câmeras de segurança Bicicletária E acesso para cadeirantes Então não perca mais tempo O Camelódromo Floripa Center Está localizado ao lado De 100 Terminal de integração Do centro de Florianópolis Não perca mais tempo Venha para cá www.camelódromoflorianópolis.com.br www.camelódromoflorianópolis.com.br Já conhece o Camelódromo? Ainda não? Acesse o site Confira as novidades O Camelódromo Central de Florianópolis Fica ao lado do mercado público Bem em frente Ao Terminal Central de Florianópolis Pessoal me seguindo com as notícias Que movimentaram o estado Eu falei no início do programa Que em apenas dois dias Em dois confrontos com a polícia Os criminosos levaram a pior Sete bandidos já foram mortos Quatro deles na noite de ontem No momento em que eles davam Uma sentença de morte Para um outro bandido Quem vai explicar melhor tudo isso pra gente É o comandante da região do litoral norte Coronel Coglin Que está na linha conosco Coronel, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Nader Boa tarde, a todos que nos assistem No Repórter Band Coronel, deixa eu só corrigir na hora ali É porque eu não Estava fazendo rápido É Coronel Coglin, né? Coglin, é isso aí Coglin, deixa eu só corrigir Que eu errei aqui na pronúncia Coronel, ontem na hora Que a polícia entrou na residência Que trocou tiros com criminosos Conta pra gente O que estava acontecendo Estava tendo uma sentença de morte Dentro desta casa? Na realidade Nós estamos mobilizados Desde Terça-feira, dia 11 Em razão De algumas ações De uma facção criminosa Que Querem plantar O medo Em nossa região Atacando Policiais E agentes penitenciais Na noite de ontem No início da noite de ontem Tivemos Um reforço De policiais militares Do Batalhão de Operações Especiais E reunimos Todos os nossos Pontos de rede disponíveis Para exclusivamente Atuarmos Nas áreas Mais periféricas Nós não tínhamos Tido Desde as duas horas Da manhã Do dia Doze Até Por volta de Quinze, dezesseis horas Nenhuma informação De que novos Os ataques iriam ser Tentados Por essa facção criminosa Todavia Recebemos Do nosso setor de inteligência A informação De que É Um criminoso Estava Numa determinada rua No bairro Meia Praia Em Navegantes E esse criminoso Estava fazendo a segurança De uma casa Onde havia Uma movimentação Suspeita De aproximadamente De oito A dez Sessores O setor de inteligência Do vigésimo Quinto Batalhão De Navegantes Deslocou Atalocal E Conseguiu Detectar Que esse segurança Tinha Estava de posse De uma arma Inclusive Num segundo momento Fazendo Filmagem Do seu comportamento Olha Em posse Da posse Dessas informações Foi montada Toda uma estratégia Por parte Do comandante local Para a abordagem A essa residência O nosso Nossa equipe De inteligência Fez a vaguada Rendeu Tentou render Esse segurança Para que O pelotão De operações Especiais Logo em seguida Fizesse a tomada Do OVC Certo Tanto Esse segurança Conseguiu Se evadir Para dentro De casa E Quando deu Um alarme Estudos criminosos Que ali Se encontravam Se armaram E partiram Para o confronto Com os policiais Militares Deste confronto Resultaram Infelizmente Quatro óbitos E Um detido E mais Supomos que mais Uns três Acabaram Fugindo Comandante Explica pra gente Entre Uma das pessoas Que vocês acabaram Pegando lá Como é que Era essa história De que ele estava Sendo sentenciado Naquele momento Esse jovem De Dezoito anos Agora que se encontra preso Ele A posteriori Nos informou Que ele tinha sido levado Até esse local Olha Porque Ele estaria tendo Naquele momento Ele Mais um Julgados Olha Por dívidas Com essa facção criminosa E tinha vindo Um Disciplina De Florianópolis Especialmente Para Executar Esse julgamento Só pra Explicar pra quem Tá em casa Então O disciplina Que dentro Dessa facção criminosa Tem o dever De cumprir As determinações Que são encaminhadas Do interior Dos presídios Saiu de Florianópolis Com essas pessoas Levadas aí Pra região do litoral norte E nesse momento Nessa reunião Esses dois Haviam sido sentenciados A morte Por essa disciplina Sim É isso aí que aconteceu E a consciência maior Que esse jovem Este criminoso Que agora Se encontra preso Ele foi O autor De um atentado Contra A viatura Do Da parnição Do patro Irnamentático De navegante Tocando fogo Nessa viatura No ano passado Ou seja Ele já tinha Por determinações Dessa facção Sido orientado No ano passado Quando colocou O atil fogo Nessa viatura Da polícia Exatamente E junto com esses criminosos Foram apreendidas Cinco armas de fogo E dois coletes palestros Então Pela Situação geral E nós nos encontramos Aqui na terceira região Do polícia militar Tudo levava a crer Que a princípio Nós não sabíamos Da questão De justiçamento Que ali havia Certo Que esses criminosos Estavam Se reunindo Naquela residência Para atentar Contra a vida De agentes penitenciários E policiais De forma geral Coronel É que eu tenho Mais 30 segundinhos Só agora No término do programa Eu quero agradecer Parabenizar o senhor Pela coordenação Da terceira região Ao tenente coronel Evaldo Hoffman Pelo trabalho A frente dos policiais E a sociedade Vai estar sempre Ao lado da polícia Enquanto bandidos Se confrontarem Com os policiais Que os policiais Sempre levem a melhor Tá certo comandante? Nada Muito obrigado Só deixar Uma coisa muito ciente E as ações de polícia Dependem de como Ela é recebida Nenhum de nós Está ali para atirar Mas se atirar Contra o nosso Com certeza Nós iremos retirar Parabéns É isso aí Tá aí o coronel Coglin Com o momento Da terceira região Da polícia militar Trazendo as informações Em dois dias Dois confrontos Sete bandidos mortos A gente volta amanhã Roladinhos O programa Oleares Tem mais Repórter Band Pra você